Pessoal, a gente tá aqui na Guiana, aqui no Anay, tá eu, o ET de Varginha, Tiririca de Leta, hein? Pessoal, chupa cabra aqui, a gente saiu de hoje de manhã lá de Leta, hein? E eu fui até no Brasil fazer aquele jogo da Mega Sena de 135 milhões. Aí no caminho a gente tava conversando, o que que o chupa cabra ia fazer com o dinheiro dele? Sabe o que que esse rapaz falou? Lá em Manaus ele ia comprar o estoque da Ambev, pra parar lá o bairro lá de Manaus, Jorge Teixeira, todinho, mutirão. Zona Leste. Aí ó, Zona Leste, quer parar a Zona Leste todinha. Feriado por cinco dias. Feriado por cinco dias. Você lembra aquele cara lá que deixou, que usava roupa e jogava fora e não comprou nenhuma casa pra mãe dele? Olha que é a cópia dele aqui, ó. A cópia é diferente, tem todas as cópias que são iguais. Mas o que que você fazia? Você não ia dar nem lucro pro pessoal do bairro pra comprar a... Não, eu ia comprar, eu ia comprar nas tabelas mais humildes que tem no bairro, entendeu? No supermercadozinho que era mais devagar, que não tinha muita... A casa teria pra sair, eu ia dizer lá quantas CVs tinha lá no estoque dele, que é pro próprio dinheiro. Ah, sim. Aí você ia deixar eles bem, né? No caso eles iam ficar com o dinheiro que você ia... Deixei que você levantava, mas depois vinha facado logo em seguida. Mas tu ia ficar liso, né? Sim, o dinheiro, o dinheiro maior não tem que acabar, né? E a casa pra tua mãe, tu ia comprar? Não, eu ia comprar a casa pra minha mãe, pra minha casa. Aí de boa, eu ia mandar uma paginada na vila, ajeitar todinho. Aí de boa. É. Mas a casa você ia botar no teu nome ou no nome da tua mulher? Não, ia ficar no nome da mulher, dos herdeiros. Da filha, né? Dos filhos, né? É. É, mas tu viu, pessoal, a ideia do cara? Dessa ideia aí, tem muitos aí que doidos pra sonhar, pra ganhar na Mega Sena. Mas vai... Que é pra fechar o bar, pra fechar a vila. O que eu ganhar, tu vai lá também comigo, comer aquela picanhazinha. Ah, pelo menos ele tá dizendo que eu vou comer uma picanha com ele, né? Mas, rapaz, veja a mentalidade desse cidadão. O que que tu acha, saudade? Rapaz, eu acho que essa... Essa... Henique? Não. Esse pensamento dele aí é do mais sem futuro que eu já ouvi. Hã? Não. Tanta gente pensa em ganhar o tão sonhado prêmio da Mega Sena, né? Pra fazer algo de futuro, ter algo na vida, né? Mas o prêmio vem pra quem a pessoa menos espera, entendeu? Aqueles que tão ansiosos pra ganhar o prêmio, não vem, entendeu? Aquele que joga e não tá ansioso, é o que ganha. Nesse caso aí, pode ser você. Exatamente. E aí, o que que você vai fazer com o dinheiro? Vai comprar o estoque todinho de Manaus. Exatamente. Mas o dinheiro dá pra comprar o estoque de bebida de Manaus? Rapaz, todo, não sei não. Mas dá pra fazer um... Dá pra verão. Dá pra fazer uma daneira, não dá? Dá pra fazer um estrago grande, né? Pois é, meus amigos. Mas eu penso diferente deles. Queria consertar minha vida, comprar aquela bela fazenda. Fazer um sonho, né? Realizar o sonho. Ter uma vida, né? Agora esse vergonha aqui, pensa em gastar todinho, já pensou? E aí, o que que você fazia com o prêmio da Mega Sena? Ia fazer o mesmo que ele? Ou ia ter um futuro bom aí? Compartilha, compartilha. Né? Inscreva o nosso canal aí, deixa sua dica aí, pessoal. Nós estamos aqui na Guiana, ó. Um abraço aí pra vocês, olha lá. Olha aí. Vamos aqui, ó. Tá certo? Um abraço. Inscreva o nosso canal.